W são gravações, o estourado da mídia Tem sorte, sabe que eu te amo, no meu coração Só da tua, tua, tua Só da tua, só da tua, só da tua Só da tua, só da tua Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Só da tua, ó É o mesmo de sempre, pra ganhar meu perdão, tão fácil E só porque tem sorte, sabe que eu te amo, no meu coração Só da tua, só da tua, só da tua Só da tua, só da tua E você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Só da tua Só da tua O meu só é tu Meu fundo inteiro é tu O meu aquele, должен, é tu Meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu Só da tua Só da tu, só da tu, só da tu Só da tu, só da tu Vamos ter mais sucesso pra você, Pega um apaixonado ao vivo, meu filho, Semana Major, senhor! W, som, gravações, o estourado da mídia. Vem comigo, senhor! E o mundo girou, 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 E você rodou, 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 rodou. Sou fã das voltas que o mundo dá. Não adianta, por mais que o tempo passe, o outro gira. Tá com saudade, vai continuar. Dessa fé, inventa pra ontem, suas mentiras. E amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu. Tanto apanhar, meu coração aprendeu, a se afastar de quem não me queria por perto. Música Mas já que perguntou, quer saber como estou, Tô há mil vezes melhor que você deixou. Girou, 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 girou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Essa é a caramba da barra, meu filho E amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar, meu coração aprendeu Pra se afastar, ninguém não me queria com medo Mas já que perguntou, quer saber como estou Houve um beijo melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou César, césar, ouvir o meu filho Junto e misturado com o judo do forró Vamos ter mais uma pra você curtir dançar Suba na linha de mel, estoura aí minha filha W são gravações, o estourado da média Essa droga de amor machuca demais As empresas e nós dois, a mente não sai Se eu te ligo e me atende minha ligação Eu vou ter que resolver essa situação Lembro das sonhas que passavam E você tão insensível de se tanto faz Tira, marquinha Larroou o coração, te amo hoje mais Quer me fazer de peça? Vai, não, meu bem Pra rir da minha cara? Vai, não Quando eu te dei outra chance O que você fez? Quem quer me fazer de peça? Vai, não, meu bem Pra rir da minha cara? Vai, não Quando eu te dei outra chance O que você fez? Só me enrolou Sua, ti Essa droga de amor machuca demais A sembrança é se nós dois, a mente não sai Eu te ligo e nem atende minha ligação Eu vou ter que resolver essa situação Lembro das sonhas que passavam E você tão insensível de se tanto faz Quem sabe cada vez vai Larroou o coração, te amo hoje mais Quer me fazer de peça? Vai, não, meu bem Pra rir da minha cara? Vai, não Quando eu te dei outra chance O que você fez? Quer me fazer de peça? Vai, não, meu bem Pra rir da minha cara? Vai, não Quando eu te dei outra chance O que você fez? Só me enrolou Quer me fazer de peça? Vai, não Quando eu te dei outra chance O que você fez? Só me enrolou E passa por mim, finge que não me vê E me brincando com meu coração Eu sei que das vezes só sinto prazer Eu sei que me entrego, mas sei dizer não Aos poucos eu vou conseguir me afastar Quando perceber, vai ser tarde demais Mas seguir sabendo que amor Com você, você não encontra mais Pente fria Pente fria Vai ficar tudo bem Pente fria Com o tempo eu superarei Pente fria Vai ficar tudo bem Pente fria Com o tempo eu superarei Vai chorar Pente fria Pente fria Com o tempo eu superarei Pente fria Com o tempo eu superarei Pente fria Pente fria Aos poucos eu vou conseguir me afastar Quando perceber, vai ser tarde demais Vai seguir sabendo com o tempo eu vou conseguir me afastar Pente fria Pente fria Pente fria Pente fria Com o tempo eu superarei Pente fria 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 Com o tempo eu superarei Se apaixonar Se apaixonar o barquinho Vou te apaixonar pra você, meu filho W. John Gravações O estourado da mídia Se apaixonar Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as mãos Tudo volta pro lugar Vem ver esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das ontas O resultado é mais amor e menos sombras Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Toma as amor e menos sombras Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva da minha boca Para logo com essa briga boba Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa vida boba Com mais amor e menos sombras Se apaixonasse Pra que ficar se a gente não calada mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as mãos Tudo volta pro lugar Tudo volta pro lugar Vem peço e rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Para logo com essa briga boba O resultado é O resultado é mais amor e menos sombras Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe no final das sombras Com mais amor e menos sombras Apaga a luz e vem deitar A noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos sombras Com mais amor e menos sombras Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos sombras Se o melhor que a gente faz é se amar Se o melhor que a gente faz é se amar Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos sombras W são gravações O estourado da mídia Se apaixonar Segura a ajuda do forró Com mais amor e menos sombras Com mais amor e menos sombras Vem que na minha vida Vem que na minha vida só tava dando Você E mostra O caminho Que eu vou Tu A ser a minha irmã E eu seu metal Só chega perto E estou passando mal Hoje eu quero ir além Do abisso do Oh Oh Vem! Pode me mostrar Tudo o que você faz Todos meus sentidos são fingidos mais Só de imaginar Que causa repito Necessito Que você me faça chegar ao delíce Quero que me falem coisas ruins Deixa você fazer o que quiser comigo Preciso que você descubra tudo o que eu sinto Porque o meu corpo é o labirinto Quero que me dê tudo o que eu preciso Quero sentir o teu corpo, quero ser teu íntimo Poder tocar minha boca e meus lugares favoritos Eu vou deixar você brincar nas ondas de perigo Eu vou te colocar com gritos Se é isso que eu estou perdido Se é pra você que eu dança sucesso Totalmente apaixonado ao meu, meu filho Meu parceiro Egasso, um forte abraço Preciso que você faça chegar na orelha Quero que me dê tudo o que eu preciso Deixa você fazer o que quiser comigo Preciso que você descubra tudo o que eu sinto Porque o meu corpo é o labirinto Quero que me dê tudo o que eu preciso Eu quero sentir o teu corpo, quero ser teu íntimo Poder tocar minha boca e meus lugares favoritos Eu vou deixar você brincar nas ondas de perigo Eu vou te colocar com grito Se é isso que eu estou perdido Vamos de mais uma pra você A fecha não para, continua Detona mais uma, meu filho W são gravações O estourado da mídia Eu também, me motivei Achei que ficou, coração gostou Não dá pra esconder Desculpe a vencida Eu vim te falar Tô aqui de você Se não quiser vai ter que ficar Eu vim acabar com essa zoa Vim te ativar E dar outro gosto pra essa zoa Boca diga, sai, calma A gente mora, ó Vai namorar comigo sim Vai ir por mim igual nós dois Não tem Se reclamar cê vai casar também Com o povo e eu de bem Se o coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai ir por mim igual nós dois Não tem Se reclamar cê vai casar também Com o povo e eu de bem Se o coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa soa Pintinha de malata E dar outro gosto pra essa soa Boca de minha saca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois Não tem Se reclamar cê vai casar também Com a união de bem Su coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois Não tem Se reclamar cê vai casar também Com a união de bem Su coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai ir por mim igual nós dois Seu coração é meu, meu e seu também Vai namorar comigo sim Vai ir por mim igual nós dois Se reclamar cê vai casar também Vou como eu te vi Seu coração é meu, meu e seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Simbora Manevi W são gravações, o estourado da média Sucesso Perdeu até quem dava a vida por você É muito mais jovens, eu amava você Sou que eu vou te dar tudo que uma princesa pode ter Você é impaciente, eu não quis acreditar Mas o mundo da volta, o mundo não para de girar Você foi ser bonita, você foi ser bonita, eu te ofereciam longe, passei, mora, senti uma vida mimar Enquanto o mundo da volta, o mundo não para de girar Perdeu até quem não para de girar Perdeu até quem dava a vida por você Você não quis saber, você não quis saber Você não quis saber, você não quis saber Você não quis saber da tua ambição Você não quis saber, você é impaciente, eu não quis saber, você é impaciente, eu não quis aderir Mas o mundo da volta, o mundo não para de girar Você foi ser bonita, sempre estava a seriara Te oferecia um luxo, passei, o brasil tinha uma vida mimar Enquanto nós torna, sua missão estava a saturar Na prática certa de tudo, perdi esse valor Perdeu até quem dava a vida por você Tô feliz, tô fazendo sucesso, só não tenho o certo Meu parceiro deles, quando eu te engano, ele posta um abraço, meu filho Você não quis sonhar, você não quis saber A sua ambição Se com você, você acreditou Que por esse vencer E agora arrependida vai sofrer Você não quis sonhar, você não quis saber A sua ambição Se com você, você acreditou Que por esse vencer E agora arrependida vai sofrer Seu sucesso ao vivo, meu filho Bora de mais sucesso ao vivo 5 dias, 1 hora, 10 minutos Se eu não te vejo O relógio conta 2 horas Quando eu conto com os dedos Todos os beijos Eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Já não sei Até que ponto eu vou apertar Tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Atendendo o valor mais alto E a gente se amando Do que você tá esperando O dia sem você Parece um ano Arrocha, meu filho 5 dias, 1 hora, 10 minutos Que eu não te vejo O relógio conta 2 horas Quando eu conto com os dedos Todos os beijos Eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O condicionado 15 A gente se amando A TV do valor mais alto E a gente se amando Do que você tá esperando Do que você tá esperando O dia sem você Parece um ano A roça, meu filho Só mais forte A minha velha Isso é a roça, meu filho Para mais uma, Marquinhos W, som, gravações O estourado da mídia Se associação, meu filho E todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de bom O coração não sente Não me diz por que que eu tô aqui no mar Sofrendo e chorando Se o meu alventando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda a outra gente fez amor Se tava tudo bem Pra aqui E pese mãos a nada, tô Porque foi embora Me diz o que eu vou Esvagaça, ei, meu neve Vou morar no mar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Falta bem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Falta me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda estou aqui Volta logo pra mim Esvagaça, ei, ó E todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de bom O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no mar Sofrendo e chorando Se o meu alventando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda a outra gente fez amor Tava tudo bem E por que me deixou Mas irmãos a nada, tô Porque foi embora Me diz o que eu vou Parceiro agora Diz aê Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá A dor da saudade que dá Falta bem me cuidar Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Momento, querendo Bota me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda estou aqui Bota logo pra mim Bota logo pra mim W são gravações O estourado da mesa Saga de saudade Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai urinar Até que eu tinha coisa pra falar Mas vou tomar vergonha dessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não mereceu Mas se o seu telefone tocar Na praxe de eu levantar tudo amanhã Eu não voltei atrás Eu já me pedi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Na praxe de eu levantar tudo amanhã Eu não voltei atrás Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Visualizei, mas não vou descobrir A minha boca não vai urinar Até que eu tinha coisa pra falar Até que eu tinha coisa pra falar Mas vou tomar vergonha dessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão O coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Na praxe de eu levantar tudo amanhã Eu não voltei atrás Eu já me pedi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Na praxe de eu levantar tudo amanhã Eu não voltei atrás Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Só não marquei o outro A história 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 Bola de mais sucesso W são gravações O estourado da mesa Ela pensou Ia me enganar Carinha de santa Arrecatada e dolar Mas se deu mal O amigo não rolou Na escala que era o meio Eu fui professor Dindo que é dinheiro Não vou trabalhar Eu não sou teu pai Vamos comentar, senhor Vamos comentar, vamos comentar, senhor Amanheceu Pode ir embora Já tem um uber Te esperando lá fora Foi um prazer Mas pode ir Se der saudade Jorra, senhor E amanheceu E pode ir embora Já tem um uber Te esperando lá fora Foi um prazer Mas pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Se é seu cérebro Você pode dançar O meu filho Foi um paixão E ela pensou Ia me enganar Carinha de santa Arrecatada e dolar Mas se deu mal O amigo não rolou Na escola que ela veio Me fico bem Se tu quer dizer Eu não sou teu pai Eu não sou teu pai Eu não vou te dançar E amanheceu Pode ir embora Já tem um uber Te esperando lá fora Foi um prazer Mas pode ir Oh, música Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder Eu não sou meu tal Quando eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Procurando dinheiro pra lá Eu já fiquei sabendo Ele ia nascer Do que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu passo contigo Quando passo a dor Eu te faço Que laranjiche Você é boninha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu passo contigo Quando passo a dor Eu te faço Que laranjiche Você é boninha E você gostou Se é pra você Você é um sucesso Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Mas o problema é seu marido Procurando dinheiro pra lá Eu já fiquei sabendo Ele ia nascer Do que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu passo contigo Quando passo a dor Eu te faço Que laranjiche Você é boninha e você gostou Eu te faço Que laranjiche Você é boninha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu passo contigo Quando passo a dor Eu te faço Que laranjiche Você é boninha e você gostou Imagina se ele soubesse Que eu Quando passo a dor Eu te faço Que laranjiche Você é boninha e você gostou Vamos que vamos Vamos que vamos Meneguia TABLOS SON GRAVAÇÕES O ESTOURADO DA MÍDIA TABLOS SON GRACIA Só quero esse Levanta a mãozinha Canta, senhor Enquanto deixa A era Cai de para As pernas Eu te levanto De espaço Coisa logo O seu braço Enquanto deixa A era Cai de para As pernas Eu te levanto De espaço Coisa logo O seu braço Já me apaixonei O meu beijo O seu braço O seu beijo O que já é É assim O meu beijo O meu beijo Eu que duvidava Do amor Aprendei no amor Pronto Só quero ir Se você for Diz aí Enquanto deixa A era Cai de para A era Eu te levanto De espaço Coisa logo Enquanto deixa A era Eu te levanto Eu te levanto De espaço Coisa logo O seu braço E quando deixa A era Cai de para A era Eu te levanto De espaço Coisa logo O seu braço O meu beijo Esse Cabral O seu braço O seu braço O seu braço O seu braço Tchau, tchau.